Você acha que a teoria do bem jurídico é capaz de oferecer essa limitação, esse filtro ao artigo 20 da lei 7.716, para não deixar que essa criminalização chegue em condutas que não oferecem um risco iminente a determinadas pessoas? Eu acredito que é o melhor que a gente tem hoje na dogmática. Era a resposta que eu queria ouvir, de certa maneira. Se é perfeito, não, não é perfeito. Mas eu acredito que é o que a gente tem de melhor. O princípio da lesividade, então, indica exatamente isso. E o princípio da lesividade, para pegar o gancho do que o Bruno falou, que é importantíssimo, o princípio da lesividade é o que garante no direito penal a separação entre direito e moral. A gente não coloca no direito penal nenhuma ideia de vida das pessoas, seja do legislador, seja da maioria, seja de todas as pessoas, menos uma. Se uma única pessoa tiver uma ideia diferente, ela não vai ser incorporada, a ideia da maioria, no direito penal. Porque existe um negócio básico que chama princípio da lesividade. No direito penal só se criam tipos penais, só se criam crimes se eles efetivamente lesionam outras pessoas. Vírgula, em tese, vírgula. Em tese. Só deveria ser assim. Exato. De todo modo, por isso que eu acho que a teoria do bem jurídico tem essa função, junto com o princípio da lesividade, de indicar, pelo menos de ter um ônus argumentativo do legislador, de mostrar em qual medida aquela conduta está colocando em perigo uma pessoa concreta. E não a imagem de uma divindade, não uma religião como um todo. Por isso que eu digo, assim, é melhor dessa forma do que sem ele. E aí a gente precisa muito tentar entender qual é o bem jurídico. A questão da lesividade e a questão da proteção de bens jurídicos depende do que a gente chama de bem jurídico também. Boa, boa, boa. Porque se a gente chamar de bem jurídico o sentimento religioso como bem jurídico... Exato. Aí a gente abre a porta para qualquer coisa ser. Sim, sim. E como faz esse filtro? Infelizmente, a literatura jurídica hoje em dia, e infelizmente também a parte da literatura voltada para concurso público, são de autores que basicamente exercem o papel de ser caçador de bens jurídicos, né? O tipo penal está lá, ele faz... Caçador de bens jurídicos é ótimo. Caçador de bens jurídicos. O legislador... Porque às vezes é difícil também, porque o legislador fez uma baita de uma cagada e o doutorador fica em abuso. O que o doutorador tem que falar? O legislador fez uma cagada, essa norma é inválida, porque não há bem jurídico. Acabou! Ao invés disso ele fala, não, porque protege-se o sentimento de paz pública. Então, amigão, desde quando o sentimento de paz pública pode ser bem jurídico? Pela teoria do bem jurídico. Pare de caçar bens jurídicos, hoje não tem. A partir dessa teoria a gente acha bem jurídico para tudo, né? Pode criar a norma que eu acho um bem jurídico. Isso. Nos crimes, especialmente nos crimes, né? Rapidinho, teoria do bem jurídico que foi cobrada na prova de delegado Rio de Janeiro. Exatamente. Só para a galera entender que isso cai em concurso. E cobrada com muita técnica por Bruno de Laberte, que entende muito bem da teoria. É, e voltando na questão do bem jurídico, do crime, das questões de discriminação religiosa, o que eu tento dizer é que a gente só pode considerar bem jurídico, bens jurídicos realmente individuais, que tenham relação com pessoas individuais. Por isso que a gente tira esses bens jurídicos, né? Igual o Chiquinho já fez a crítica. Paz pública, ordem pública. Pelo menos que tenha algum tipo de relação. Pode ser indireta? Pode, claro. Nem sempre. Podem ser super individuais no sentido de que atinge mais de uma pessoa. Mas eles têm que ter alguma vinculação com o indivíduo, né? E por isso que, especialmente nos crimes de discriminação religiosa, o que eu entendo é que a gente tem que perceber como o bem jurídico desse tipo penal não é o sentimento, não é a ordem pública, a paz pública, e nem mesmo a igualdade que muitas vezes é colocado como bem jurídico, porque a igualdade é de difícil delimitação e abre espaço para uma valoração muito grande, uma valoração moral. Subjetiva. Subjetiva. Por isso que eu digo que, pelo menos defendo na dissertação, que o bem jurídico desse delito seria a liberdade individual. Então as condutas que afrontam, que são discriminação religiosa, eles afrontam a liberdade da pessoa de poder exercer a sua religião sem estorvo, da maneira que ela quiser, no horário que ela quiser. Já outras condutas, por exemplo, condutas que ameacem pessoas, uma pessoa que poste na internet, que em determinado dia vai ter um culto em algum local, e que ele poste uma ameaça, que vai ter uma bomba naquele local, ou que quem comparecer lá vai sofrer um ato de violência, essa pessoa ameaça, ou diminui a liberdade das outras pessoas de comparecerem naquele culto. Você não vai num culto em que há ameaças de que as pessoas estão lá. Pensar na relação trabalhista, às vezes um patrão que tem atos de preconceito reais contra determinados empregados, a gente vê sempre julgados na justiça trabalhista nesse sentido. Exatamente, que impedem as pessoas de frequentar determinados locais ou de usarem determinadas vestes em determinados locais. Tudo isso afronta efetivamente a liberdade do cidadão de poder exercer ali sua liberdade religiosa. Por outro lado, essas condutas críticas, condutas que falem mal dos dogmas, condutas que façam piada, condutas que, por mais ofensivas, por mais que as pessoas não gostem de assistir, é isso que o Bruno falou muito bem. Troca de canal, desliga a televisão, apaga o rádio. Eu falo até mais, cara. Faça um boicote para que as pessoas parem de assinar aquele serviço. Isso é legítimo. Legítimo. Vamos fazer uma passeata na praça pública contra a Netflix com cartazes e vamos angariar e vamos mostrar para a Netflix que quando ela faz esse tipo de episódio, ela tem consequências financeiras. Então, porque 100 mil pessoas vão cancelar a assinatura. isso é democrático. Isso é maravilhoso. Isso é construção de democracia. Isso é maturidade democrática, cara. Agora, pedir para o judiciário para censurar porque eu não gostei, para lá, meu irmão. Vai estudar. Para com isso.